O Galaxy A71 foi lançado em dezembro de 2019, chegando ao mercado brasileiro no início de 2020. Será que vale a pena você comprar esse intermediário premium da Samsung, que é a divisão entre os smartphones intermediários e os smartphones tops da empresa coreana? Bem, eu testei, eu usei esse aparelho como meu smartphone principal para hoje trazer uma análise sincera, uma análise imparcial e mostrar para você tudo o que o Galaxy A71 pode te oferecer. Mas, sempre antes do nosso review, eu peço que você se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações e, claro, deixe aquele like para contribuir com o nosso trabalho. Afinal de contas, esse conteúdo é especialmente para você. Agora, vamos nessa conferir a análise completa do Galaxy A71. Vem! Esse aparelho aqui da Samsung, ele possui uma construção toda em plástico, galera. Ao contrário das gerações passadas que a Samsung tinha nos intermediários premium, uma construção superior com metal, com IP68, aqui no A71 a gente não encontra esses recursos que a gente tinha, por exemplo, no Galaxy A8 e A8 Plus de umas gerações passadas. Aqui, tanto a parte traseira como a parte lateral desse aparelho, ele é todo em plástico, ele não tem certificação IP68, então você não pode mergulhar ele na água, você não pode molhar o seu Galaxy A71, porque se você fizer isso, você vai perder o seu aparelho. Aqui na parte frontal, ele tem vidro com proteção Gorilla Glass 3, bem defasadozinho, né galera? E o design é algo bem particular. Eu, particularmente, ainda não consegui gostar muito dessa traseira aqui do estilo do Galaxy S20, então é polêmica. Algumas pessoas, quando eu usei esse aparelho, gostaram bastante, acharam ele bem bonitão. Já eu, não me familiarizei tanto assim com o design do Galaxy A71, S20, S20 Plus, como eu falei aqui na análise também do S20 Plus. Mas uma coisa é certa, para um aparelho lançado por R$ 2.800, essa construção aqui deixa a desejar. Entretanto, na prática, a gente pode encontrar ele abaixo dos R$ 2.000, Então, até que dá para aturar isso. Eu quero entrar logo no ponto de câmeras aqui no Galaxy A71, e a gente tem várias diferenças em relação à geração passada. Primeiro sensor principal, agora tem 64 megapixels com abertura F barra 1.7, e ele consegue fazer vídeos em 4K. Já temos aqui um novo sensor ultrawide também, ele tem 12 megapixels com abertura F barra 2.2, enquanto que o terceiro sensor aqui, ele é o de telephoto, 5 megapixels, também F barra 2.2. Mas já deu para notar que nesse estilo dominó, nós temos quatro sensores, e aí entra o quarto, que é um sensor macro, que é para você fazer aquelas fotos onde você chega bem próximo do objeto. Essa aí tem 5 megapixels com abertura F barra 2.4. Já você que gosta de selfies, nós temos aqui um sensor de 32 megapixels com abertura F barra 2.2, e ele consegue fazer filmes também em até 4K a 30 fps. Vamos agora deixar fotos e vídeos rodando aí na tela, para você ver a qualidade das imagens capturadas pelo Galaxy A71. E aí Tchau, tchau. 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 Falando em performance, aqui nós temos o chipset Snapdragon, então graças a Deus a Samsung não trouxe o Exxon também para o A71. Eu particularmente não curto os processadores da Samsung, eu prefiro os Snapdragon não apenas só por gostar, mas por eles oferecerem um gerenciamento de energia absurdamente melhor e você tem uma autonomia de bateria bem superior. Então aqui é o 730, ele tem 8 núcleos, são 2 Cortex A76 para maior desempenho, que vem um clock máximo de 2.2 GHz e 6 núcleos A53 que tem um menor desempenho, mas também um baixo consumo de energia. Então ao total temos 8 núcleos aqui aliados a 6 GB de memória aqui no Galaxy A71 e 128 GB de armazenamento. GPU desempenho para jogos é a Adreno 618, então na prática você não tem o que reclamar na performance do Galaxy A71. Apesar de estar acostumado com aparelhos tops, no meu dia a dia eu não tive dificuldades em usar o A71, achei ele muito responsivo, muito rápido e claro, se você gosta de games, ele também vai rodar os títulos na Play Store. Entretanto, os jogos mais pesados você vai baixar um pouco o nível da qualidade gráfica, mas mesmo assim vai ter uma ótima jogabilidade e boa qualidade aqui no Galaxy A71. Por isso desempenho é um ponto que agrada bastante no A71, ele não vai decepcionar você. O sistema aqui do Galaxy A71 é o Android 10, mas o patch de segurança galera, este é um pouco desatualizado. Vou mostrar aqui, ele ainda está com o patch de segurança de janeiro. Infelizmente, assim como aconteceu no A70, o A71 também está demorando mais a receber os patches de atualização, ao contrário do A51 que já está rodando de maço, entre outros aparelhos aí da Samsung. Em recursos avançados aqui nós temos vários, por exemplo, o pasta seguro está disponível, o Samsung Pass, que é um gerenciamento completo de senhas, que é muito bacana. Nós temos aqui também a possibilidade de duplicar os aplicativos de forma fácil e rápida. Tudo isso eu falei nas dicas fundamentais para o A71, se você ainda não conferiu, confere lá que você vai ver tudo detalhado sobre esses recursos que eu estou falando. Nós temos aqui também o Samsung Pay, então ele tem NFC e você tem o sistema de pagamentos da Samsung. Por isso, esse sistema está muito bem servido, com vários recursos avançados, vários recursos úteis para te auxiliar no dia a dia e a interface da Samsung eu curto para caramba, é muito bacana. Não esquecendo que a biometria aqui do A71 é no próprio display e você ainda tem a possibilidade de colocar o reconhecimento facial também. Vamos falar de tela, aqui nós temos um display grandão de 6,7 polegadas, com esse furinho aqui na parte frontal, que é a câmera de selfie, e nós temos um display Super AMOLED Plus com resolução Full HD+, de 1080 x 2400 pixels. Apesar do grande display, ele não é tão grandão assim. Então, como ele é slim, acaba que ficando até utilizável com uma das mãos. É claro, não fica tão confortável, você não passa aquela sensação de segurança, talvez você tenha um receio de derrubar o seu aparelho e fique mais confortável usar de fato com as duas mãos. Mas esse display aqui é excelente, você tem cores vibrantes, você tem cores bonitas, e mais, um brilho suficiente para você usar em qualquer lugar. Se você for tirar aquelas fotos naquele dia ensolarado, você vai ver tudo que está aqui, ou até mesmo você for visualizar na rua andando, tiver aquele sol batendo forte, dá para ler, dá para enxergar tudo que está aqui nessa tela do A71, e é um dos pontos fortes desse aparelho. Claro, não na faixa de R$2.800, mas abaixo dos R$2.000, nós temos aqui um display excelente, eu não tenho que me queixar dessa tela Super AMOLED Plus do Galaxy A71. Em áudio não temos aqui alto-falante estéreo, que é uma bola fora, mas pelo menos esses fones aqui são muito superiores em relação ao que vem no kit do Galaxy A51. E em conectividade nós encontramos aqui tudo o que a gente precisa e tudo o que a gente espera nesse aparelho. Nós temos aqui dois chips, nós temos um slot dedicado para o microSD, o NFC, o Bluetooth é o 5.0, então você pode conectar até dois dispositivos ao mesmo tempo, como o seu smartwatch e uma caixinha Bluetooth, por exemplo. Você também tem o Wi-Fi padrão AC e as conexões funcionam muito bem aqui no Galaxy A71, ele cumpre bem esse papel, mas ficou devendo o alto-falante. A minha avaliação para um smartphone nessa faixa de preço deveria ser estéreo. E para a gente encerrar essa análise, só falta falar do ponto bateria e aqui nós temos 4.500 mAh de capacidade com tecnologia de carregamento rápido de 25 watts e o carregador turbo já vem na embalagem. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Esse carregador aqui tem cerca de 1 hora e 20 minutos, você tem toda a carga disponível aqui no seu A71. Então em bateria ela dura muito bem, você tem autonomia para 1 dia e meio ou até 2 dias, dependendo, claro, do seu uso, mas para mim eu consegui até ficar 2 dias longe da tomada com esse A71. E o melhor, como eu falei, ele carrega muito rápido, em 1 hora e 20 minutos você tem disponível novamente toda a carga aqui nesse aparelho da Samsung, por isso se você procura um smartphone com excelente autonomia de bateria, o A71 está entre eles. E depois de tudo que você viu, vale a pena comprar o Galaxy A71? Bem, nós estamos aqui com um aparelho que realmente agrada em praticamente todos os aspectos, porque a gente tem aqui uma tela muito bacana, você tem um desempenho de sobra para o dia a dia e você também vai conseguir rodar bons jogos nesse aparelho, você tem uma bateria excepcional que dura muito e carrega rápido, então o conjunto do Galaxy A71 é muito interessante. O grande empecilho dele é o preço sugerido, claro, R$ 2.799 é um absurdo para um aparelho como esse, faltou estabilização óptica de imagem, como eu falei, faltou um acabamento mais caprichado para um valor tão alto, mas na prática a gente pode encontrar o A71 bem mais barato, eu já mandei a oferta dele no nosso grupo de descontos, ele saindo a R$ 1.700 e ainda com reembolso de 10%, ou seja, um custo final próximo aos R$ 1.500, o que é algo excepcional para esse aparelho aqui da Samsung. É claro, não aparece sempre, se você quer fazer parte do nosso grupo de descontos, eu vou deixar o link na descrição, você pode entrar no WhatsApp ou Telegram, então escolha aí e venha fazer parte do nosso grupo, que sempre que tem grandes promoções, eu mesmo vou enviar para vocês. E atualmente, em uma rápida pesquisa, o menor valor dele é R$ 1.969, então, basicamente, se você procura um aparelho com uma ótima bateria, um bom desempenho, uma belíssima tela e câmeras que vão agradar o consumidor final, então você vai ficar satisfeito com o Galaxy A71. Porém, a minha recomendação é você esperar o preço baixar um pouco mais, eu acho que o preço perfeito desse aparelho é na faixa dos R$ 1.700 aqui da Samsung. Então, vale a pena comprar? Vale! Mas tem a ressalva do preço, por isso fique de olho sempre lá no nosso site, tudoemtecnologia.com, e faça parte do nosso grupo de descontos no WhatsApp ou no Telegram para sempre pagar o melhor preço e aproveitar as melhores promoções. E agora é a sua vez! Vale a pena comprar o Galaxy A71? Seria sua escolha ou você escolheria outro smartphone nessa faixa de preço? Comente aí para a gente debater mais uma análise aqui no canal TT Tech. Se você é novo por aqui, não esqueça, é muito importante você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para a gente continuar trazendo mais conteúdo. Grande abraço, eu sou o Thales São Teixeira do site tudemtecnologia.com e essa foi a minha análise do Galaxy A71. Tchau, tchau!